Música 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 E ae? Aqui é o ChronosTravel Trago pra vocês a continuação a nossa nova campanha Música Música Espero que vocês gostem Se gostou avalie o vídeo E se inscreve no canal ai por favor Música 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 Mestre Kenway, você o encontrou? Não era o lugar correto. Os demais estão esperando. Os demais estão esperando. Estabelecer aqui uma base permanente. O encontremos, aunque esse lugar seja esquivo. Certo. Isso é. É mais, acho que é hora de acoger a Charles em nosso seno. Ele tem sido um discípulo legal, sirvindo-nos sem tacha desde que acudiu a nós. Deberia poder compartilhar nosso saber e beneficiar-se do que tal don implica. Alguém se opõe? Muito bem. Charles, ven aqui. Sim. Juras defender os princípios de nossa ordem e tudo por o que luchamos? Lo juro. Jamais compartilhar os segredos Ni revelar a natureza de nossa obra Lo juro E obrar assim até a tua morte Cueste o que cueste Lo juro Então, bem-vindo a nosso seno, irmão Juntos, traeremos o amanhecer de um novo mundo Regido por o propósito e o ordem Dá-me a mão Agora? Eres templário Que o padre do entendimento nos guie Que o padre do entendimento nos guie Pero... Que? E aí Terminamos a sequência número 3 De 12 Agora a gente vai jogar com Connor, criança Legal o prefácio dele Todos lo habéis visto, ¿no? Vaya Sí, Vaya La llave será el amuleto que Heizan se llevó de Londres Agora sabemos como é, pero no donde encontrarla Desmond deve seguir con esto Também é seu antepasado Por que não te subes tu áláneos? En serio? Esa é a tua resposta? Te portas como se tivesse seis anos Pero, ¿qué te pasa, Desmond? ¿Quieres saber qué me pasa? Estoy harto de que me traten como si no estuviera aquí Desmond haz esto Desmond haz lo otro Desmond aclara ya todo esto Porque el sol nos va a freir vivos a todos Y ya sé que estaba siendo muy buena contigo Pero en realidad solo era otra jugarreta más de los templarios Y por qué no? Me gustaría que te controlase alguna hechicera espacial Para que puedas asesinarme Ahí tienes tu respuesta Estoy harto de ser un maldito peón Pensaba que serías distinto Vamos que eres mi padre Y resulta que no eres mejor que los putos templarios Ni se te ocurra volver a compararme con esos cabrones ¿Me oyes? Todo lo que hago Todo lo que he hecho Ha sido por ti A lo mejor te he forzado un poco Quizá te he pedido demasiado Pero haz el favor de recordar lo que nos estamos jugando Tienes que centrarte de una vez, chico Se nos acaba el tiempo Vale, esto ha sido insólito Bueno, yo voy a fingir que aquí no ha pasado nada Y volver a intentar manteneros al día sobre nuestra situación actual No son buenas noticias Parece que el templo se alimenta de una serie de... Bueno, supongo que son baterías Ya encontraste una al entrar aquí Pero no creo que haya ninguna más Al menos no aquí abajo ¿Se te ocurre dónde podríamos encontrar otras? Aún no Así que no me va a quedar más remedio que colarme en la base de datos de Abstergo Si puedo cotejar estos artefactos con sus datos Quizá haya suerte Haz lo que puedas Evidentemente Bueno Desmond Puedes echar un vistazo por aquí O podemos volver a la luz Vamos a ir a la luz Vamos a ir a la luz Vamos a ir a la luz Vamos allá Vamos a ir a la luz E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Como é que vocês acham que tá? O que vocês acham que vocês acham? O que vocês acham que tá? O que vocês acham que vocês acham? O que vocês acham que vocês acham e que vocês acham que vocês achem que vocês acham, sim! A CIDADE NO BRASIL 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 Os inimigos entre os vuestros entiendem o futuro. Por isso se arrojan a nossos pés suplicando clemencia. Mas eu vejo que você não... Não. Você se afirma desesperadamente a suas costumas, tão ignorante como insensato. Mas não careço de bondade. Então vou te perdonar, para que possa avisar a sua gente. Diles que quanto antes nos entreguem o que buscamos, antes poderão voltar a suas patéticas e vazias vidas. Um trato justo, não crees? Como... te chamas? Charles Lee. Por que o perguntas? Para poder encontrarte. É um filme de promessa. Esperarei impaciente. Não, não. É um filme de promessa. Feito de promessa. Não. 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 Olha o que o filho da mão fez que minha aldeia vai pagar. A glória que não é isso. Vista! O que é isso? O que você quer� undertaken? O que você quer cream? O que você quer ter? Olha aí! Olhe para nur que você. Melhor. O que há? Goste? Não decidi, foi para está aqui! Será que não quer talvez não irem? Não, 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 não. Já! Dona Ressa! Da Guaxca! O que é isso? 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 Gana! O Naga, isso é... Isso é o que eu tenho que vergonha, né? O que é isso? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, avalie o vídeo. E se inscreve aí no canal, por favor, para dar aquela força. Eu desejo um bom dia para vocês e paz para todos. Falou! Tchau!